Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro Vem do Senhor Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro Vem do Senhor O meu socorro vem do Senhor O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra e tudo que nela O meu socorro vem do Senhor O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra e tudo que nela Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro Vem do Senhor Oh meu socorro Vem do Senhor Oh meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra e tudo o que nela Oh meu socorro Vem do Senhor Oh meu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra e tudo o que nela Oh meu socorro Vem do Senhor Oh meu socorro Vem do Senhor Oh meu socorro Vem do Senhor 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 Legenda Adriana Zanotto